E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje em especial nós vamos fazer um purê de batata, que é uma maravilha, um acompanhamento ideal para um filé para mergiana. Mas antes de iniciar essa receita cremosa, saborosa, espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, ativar o sininho de notificação, dar um like nos nossos vídeos, compartilhar os nossos vídeos que você estará ajudando o crescimento desse canal e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então vamos aos ingredientes do nosso purê de batatas. Cinco batatas grandes, 300 ml de leite integral, uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga, sal a gosto, pimenta do reino branca moída a gosto, noz moscada a gosto, cebolinha picadinha para enfeite do prato, dois ovos cozidos para enfeite do prato, água para o cozimento das batatas. Então pessoal, ingredientes preparados. Agora nós vamos descascar as nossas batatas, igual eu já comecei a descascar uma aqui, e vamos picá-las para cozimento. Então vamos lá! Então pessoal, batatas descascadas e picadas. Agora estamos com uma panela ao fogo. Agora nós vamos transferir essas batatas para a panela e vamos cozinhá-las. Então vamos lá! Então pessoal, panela ao fogo, vamos colocar uma pitada de sal e já vamos colocar as nossas batatas. A água já está começando o processo de fervura. Então nós podemos colocar todas as batatas e vamos deixar cozinhar até ficar bem macia, porque facilitará na hora de espremermos as batatas para formar o nosso purê. Ok? Então, agora vamos deixar cozinhar até ficar bem macias. Ok? Então vamos lá! Então pessoal, passado 30 minutos do cozimento, é hora de vermos como está a textura da nossa batata. Então a gente pega uma aqui, ó, e vamos ver, ó, olha aqui pessoal, desmanchando. Então podemos desligar o fogo, deixar as nossas batatas esfriarem, escorrer essa água e vamos para o processo de espremi-las, porque eu preciso de um purê bem fininho. Então vamos lá! Então pessoal, batatas escorridas, agora com o auxílio de um espremedor de batata, ó, nós vamos espremer todas as nossas batatas. Então nós vamos colocando as batatas dentro do potinho, ó, E agora, fechamos e esprememos, ó, Ó, observe, ó. Então agora pessoal, nós vamos fazer esse processo aqui com todas as batatas e voltamos demonstrando a outra parte da nossa receita. Vamos lá! Então pessoal, batata espremida, observem, bem espremidinha. Agora vamos levá-la à panela e começar a preparar o nosso purê. Vamos lá! Então pessoal, panela ao fogo, vamos trazer as nossas batatas espremidas para a nossa panela. Ó, vamos colocando toda ela na panela. Olha que maravilha, pessoal! Aqui agora, nós vamos colocar a nossa manteiga. Ó, e vamos misturar bem esses dois ingredientes. Olha pessoal, que maravilha! Vamos aproveitar toda a manteiga. Ok? Ó. Agora vamos mexer esses ingredientes, ó. Para que a manteiga ela incorpore totalmente na batata. Olha pessoal, vai ficar uma maravilha essa receita. Olha que maravilha! Agora vamos colocar aos poucos o leite. Ó. Vamos colocando aos poucos e vamos mexendo para incorporar o leite, a manteiga e a batata. Olha aí. Olha como vai ficando cremoso o nosso purê, pessoal. Olha que maravilha! Podemos colocar mais. Eu quero ele bem cremoso. Aqui a gente vai controlando a temperatura da nossa panela. para não cozinhar muito rápido, porque cozinhar é uma arte, é um prazer, é uma terapia. Então tem que ser com tranquilidade, com calma, com amor principalmente. É ou não é, pessoal? Então, ó. Olha como já vai ficando cremoso, pessoal. Ó. Então vamos colocar mais leite. Colocamos todo o leite. Agora vamos incorporar esse leite. Toda a nossa massa, todo o nosso purê. Vai ficando uma maravilha. Olha, pessoal. Olha como que vai ficando cremoso. Aqui agora nós já podemos colocar a nossa pimenta do reino branca. Aí é a gosto, tá, pessoal? Quem gosta, vamos colocar sal. Vamos colocar sal. Vamos colocar agora noz moscada raladinha. Saladinha. A gosto também. E vamos misturar. Todos os nossos ingredientes. É uma receita fácil, rápido de fazer, né, pessoal? Que é uma maravilha. Ó. Olha que maravilha, pessoal. Isso aqui com acompanhamento de um filé parmegiana. Fica divino. Ó. Olha como que vai ficando cremoso. E vamos cozinhando. Podemos provar o ponto do sal da nossa receita. Ó. Podemos colocar mais sal. Podemos colocar mais uma pitada de pimenta do reino. E podemos colocar mais um pouco de noz moscada. Ó. E vamos misturar. Que aroma maravilhoso. Dessa noz moscada. Nesse purê de batata. É uma maravilha. Agora podemos acrescentar o nosso creme de leite. Ó. Que vai dar mais cremosidade em nossa receita. Ó. Ok. Agora vamos misturar. Bastante. Para incorporar esse creme de leite à nossa receita. Ó. Olha pessoal. Que maravilha. Aqui agora nós vamos deixar cozinhando pessoal. Durante uns. Cinco a dez minutos. Para incorporar bem. Cozinhar bem o nosso purê. E nós voltamos. Vamos lá. Então pessoal. Passados cinco minutinhos. Que nós estamos aqui cozinhando o nosso purê. Já está ao ponto. Agora nós vamos desligar o nosso fogo. E voltamos. Montando. E degustando. Essa receita. Cremosa. Saborosa. Ok. Então vamos lá. Então pessoal. Prato preparado. Agora é a hora de degustarmos essa maravilhosa receita. Esse purê de batatas. Cremoso. Saboroso. Observem. Um preparo. Com acabamento de ovos. Uma cebolinha. Bem picadinha. Bem fininha. Agora é aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Vamos lá. Ó. Olha aqui pessoal. Cremoso. Ó. Que maravilha. Agora. Aquela melhor hora. Hum. Que maravilha. E bom apetite. Então pessoal. O que acharam da nossa receita? Esse purê de batatas. Cremoso. É maravilhoso. Uma dica para o acompanhamento do filé parmegiana. Mas antes de terminarmos. Dê um like nos nossos vídeos. Compartilhe os nossos vídeos. Ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Também nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ah. E não esqueçam. Compartilhe os nossos vídeos. Assim você estará ajudando demais o crescimento desse canal. Ok. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.